Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra poder compartilhar uma mega dica com vocês que são 5 unhas diferentes com apenas 2 esmaltes. Isso mesmo, é uma dica fácil, simples e que eu sei que vocês vão amar. E eu escolhi um esmalte que muita gente tem receio de usar, que é o peto, e ele fica lindo, meninas, nas unhas de vocês sejam vocês morenas, negras ou branquinhas, tá? Arrita, inclusive, nos pés, tá? Ou usem uma vez ou outra, vale a pena pra vocês verem como é que fica. E o esmalte que eu escolhi o pretinho foi o da Candice Berenice, ele é o Pretiz, ele vem 7,5ml, ou seja, bastante esmalte então pra mim vale muito a pena os esmaltes da Candice Berenice, ele tem uma ótima cobertura o pincel é gordinho, como vocês podem ver, então é ótimo pra poder tá aplicando nas unhas e tem uma ótima cobertura eu sou super, assim, realmente fã dos esmaltes escuros da Candice Berenice Clarinha, eu já utilizei, mas eu utilizei meio cintilante, tá? Mas não é assunto pra esse vídeo então, ele é assim, bem gordinho, fofinho, a embalagem então, utilizei ele em todas as minhas unhas, tá? Minhas unhas todas já estão feitas e pintadinhas e o esmalte que eu escolhi, no caso, foi esse, que é o Glitter que eu peguei esse da HIT, da Especialita, que é o Shanghai Glitters World e peguei também esse da Impala, que é o Gloss Mix, tá? um é prato, um outro é dourado, lembrando que um é glitter e o outro já é metalizado mas você só vai escolher somente uma opção, ok? você vai poder fazer todas as opções nas unhas pra deixar elas diferentes, tá? eu coloquei esses dois pra vocês verem aplicando na unha e poder escolher assim melhor, ok? e aí, você vai precisar de uma fita adesiva, de uma fita, né? pra poder ajudar você no molde, pra você poder pintar e eu peguei o durex, mas se você tiver em casa o micropore, o meu tinha acabado então, eu não utilizei, eu sugiro que você utilize o micropore porque, às vezes, a fita adesiva durex acaba arrancando o pelo, tá? e aí, você pega o palitinho, que você geralmente tira o excesso de sua unha e o algodão, né? que você passa, junto, no caso, com a acetona pra poder remover esse esmalte das suas unhas então, a gente tá separado esses dois itens que você vai juntar com os demais lá que você vai precisar e o removedor de esmalte ou acetona, tá? fica a seu critério aí, isso daí é removedor eu boto nesse potinho da Marco Boni gosto muito, porque aí fica bem fácil de você vir a utilizar e aí, no caso, já estou já com as unhas já feitinhas, pintadinhas, como eu mencionei, né? todas as unhas estão pintadas com preto, pretinho daqui em Desberinice e eu vou deixar essa unha do dedão assim com esmalte realmente preto, tá bom? ela livre e a primeira esmalte que eu peguei foi o metalizado da Impala pra poder pintar essa unha aí que vocês estão vendo então, eu vou pegar, no caso, o durex vou fazer um cortezinho pequeno, tá? e vou posicionar na unha e na unha eu posicionei assim na diagonal como vocês podem ver porque um lado eu vou pintar e o outro vai ficar com durex, né? pra quando eu remover mostrar a diferença dos lados tá? é super simples e aí eu já estou pintando você pode dar uma, duas, três camadas fica a seu critério até você ver realmente que ficou do jeito que você quer que você gosta, tá? eu, no caso, dei duas e ficou assim aí eu deixo aí, no caso, secando e já vou para a outra unha aí a outra unha eu já peguei o esmalte glitter tá? o prata, no caso e vou pintar essa unha aí aí eu vou pintar de uma forma que meu dedo vai correr meio tremido, tá? eu vou pintar do meio pra baixo mas sem, assim, espaço realmente direcionado certinho porque eu vou subir e descer com o pincel e fica assim o resultado fica bem natural discreto mesmo eu gosto muito e eu vou voltar com esmalte metalizado o dourado da Impala pra poder pintar essa unha aí, tá? e aí essa unha eu vou dando leve batidinhas assim com o pincel mesmo fazendo bolinhas porque eu não quero aquelas bolinhas perfeitas eu quero uns pingos, tá? e cada um diferente então pra ficar algo assim mais meu que fiz então eu deixei assim e agora eu vou com esmalte glitter mesmo prata passando em toda a unha nesse dedo aí porque nessa unha não na unha desse dedo, né? pra poder mesmo dar aquela cobertura e ficar a opção do esmalte do glitter todo por cima do esmalte preto vocês podem utilizar em vez do preto qualquer um, tá? aí eu tô removendo o excesso, né? no caso com palitinho algodão e o removidor de esmalte acetona, pode ser eu tenho gostado muito de utilizar removidor de esmalte então aí você remover fica assim a opção unha lá preta aqui com glitter aqui metade com dourado poderia ser glitter também outra metade com preto tá? ou poderia ser também ser do verde preto gente, qualquer outra cor tá? vocês bolam aí faz uma misturinha que vai ficar bacana aí já é correndo o pincel mesmo, tá? meio um zigue-zague levemente aí são com uns pinhinhos, tá? as gotinhas feitas mesmo com o pincel vocês podem ver ficou uma proporção tá vendo diferente a da outra mas eu amei e assim ficou as cinco opções tá? ficaram espero que vocês aí tenham gostado e que vocês façam em casa porque fica muito bonitinho muito legal tanto a opção as unhas todas o esmalte preto ou essas quatro opções na verdade, né? na verdade são cinco opções de unhas com dois esmaltes que é o esmalte preto ou o glitter ou o metalizado que você vai estar escolhendo tá bom? eu espero que vocês aí utilizem em casa quem fizer me contem tá? nos comentários me marquem também nas fotos que eu quero ver nas redes sociais e se você gostou do vídeo não deixe de dar joinha de compartilhar de favoreitar né? porque aí eu quero ver quem dizer que não sabe decorar as unhas eu não sei não sou boa então eu me viro assim mesmo então essa é uma das formas se vocês gostaram e dê muito joinha compartilhar eu vou me animar a gravar outros não deixe me acompanhar também nas redes sociais não, tá gente? porque eu tô sempre postando novidades e falo lá com vocês beijo grande e todos com Deus tchau tchau